Fudeu, Jeremi apareceu Fudeu, Jeremi é tão cabra, passa vara nessa fada Seu Totó é uma vírgula, faz cair sua limonada A Matilde é tão selvagem, rola fumo pra buceta Passa cheque em mei de que só tem de porrada ou tem trenta O amor aí desiste até pra quem o cu não lava Faz a metodinha de gente, até na grobo já falava Ela pediu, desconfiei, mas do fim até foi bom Lembra, é frieira de amigo e depois chupa melão Fudeu, Jeremi apareceu Fudeu, Jeremi apareceu Fudeu, Jeremi apareceu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.